O dia mal amanheceu e já tinha gente esperando a procura de médicos no Cais Nova Era. No início da manhã, a procura por atendimento estava até tranquila, mas com o passar das horas, o cenário foi mudando. Muitos adultos passando mal e muitas crianças também. Crianças que usavam os bancos da unidade de saúde como leito improvisado. Mas o que servia de cama quase piora a situação de dois pacientes. O banco no qual aguardavam atendimento acabou se quebrando. A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida disse que no sábado e domingo a escala de médicos estava completa. O número de funcionários é superior ao exigido pelo Ministério da Saúde e que nos últimos dias a procura por atendimento aumentou em 32%. Muitos pacientes seriam de outros municípios. A Secretaria também disse que desde o dia 29 de dezembro, 40 UBS estão funcionando especificamente para atender pessoas com sintomas gripais e de dengue. E o atendimento nas UBS é por livre demanda.